Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, tudo bom pra você mais vídeo E bom galera, dessa vez eu estou com mais vídeo da Minecraft né E como vocês podem ver galera, já iniciou uma partida aqui da Scarwise né Na maior agilidade é basicamente isso Bom galera, esse vídeo aqui eu estou gravando ele atrasado né Então pro canal não ficar sem vídeo hoje eu estou gravando ele aqui rápido Porque senão vai demorar muito até editar, renderizar e tal E não vai dar pra mandar hoje né, e é basicamente isso tá Opa, tem que dar uma olhada né, pra ver se não tem nenhum maluco tentando tacar uva na gente Ótimo, ai meu Deus do céu, sabia velho, sabia galera, caraca que sorte Mano do céu, cara só por causa disso eu vou ir te buscar Na moral velho, caraca galera, quase o maluco consegue matar a gente Mano do céu Tá, vou tentar continuar roxando galera, não tô nem aí pra esse cara Mano, caraca, ele não tá me olhando Eu vou continuar fazendo o caminho, colocar um bloco aqui Meu Deus, por que eu tô colocando dois blocos, caraca Tá, eu acho que ele não tá mais muito com a atenção muito focada em mim Mas mesmo assim eu vou ficar ligado né, que vai que ele tá me olhando É basicamente isso, vou tentar tacar esse ovo nele Será que consigo galera? Hum, velho, gastei meus ovo à toa, tá, mas enfim Vamos tentar roxar né, parece que ele vai chegar primeiro que eu, mas Vou tentar roxar do mesmo jeito E é isso velho Tá, a gente vem aqui ó, a gente vem aqui e tenta matar ele já Já vai matando ele rapidão, a gente já comba aqui já Minha espada tá melhor que a dele Ele tá com uma espada de ferro velho, me batendo com uma espada de ferro Tá de sacanagem ele né Parceiro, já morreu parceiro? Já morreu e só aceita Tá, hum, se eu tivesse ovo eu matava esse cara aqui Mano do céu, tá, mas enfim Pega essa coisa aqui do baú Boa, enderpeel galera Na real a gente já pode ir pro fist já e pegar as coisas de lá ó A gente já vem aqui e coloca essa calça aqui De boa Ai meu Deus, tô bugando aqui Tá, vamos pegar essas coisas aqui Beleza, poção de speed, ótimo galera Acho que ninguém pegou as coisas daqui ainda Beleza, coloquei um bloco aqui, não sei pra que Mas enfim, vamos tacar essa aqui na gente Ótimo, a gente já vem aqui Ih, aqui não tem baú Ah, tem aqui do lado Tá, peguei todas as coisas do baú Eu acho que a gente vai ganhar galera Se eu não der mole a gente ganha Tá, mas enfim A fiação, a fiação é a mesma espada Mas enfim, vamos comer uma maçãzinha aqui já E vamos sair por aí matando os malucos galera Tá, hum, tem os malucos pra ali né Ainda falta 5 malucos ainda galera Caraca Tá, hum, eu percebi que tem os malucos ali né Então vamos tentar ir pra lá galera Tem um malucos bem ali ó Vou tentar ir pra lá Beleza Ai meu Deus, não buga não Não sei por que véi, de vez em quando dá uma bugada Aqui mano Sei lá véi, o que que acontece Ai meu Deus do céu Não Beleza galera, voltei aqui né Como você pode ver pessoal Na outra partida vocês viram que não deu né Porque Na verdade eu fui burro né Eu fui me jogar pra cima do cara O cara conseguiu me atingir no ar E é basicamente isso tá O baú desse aqui fica aqui em cima Beleza Vamos lá aqui rapidão já pegar as coisas de boa Ótimo Rapidex Beleza A gente vai aqui pra aqui já ó E ótimo galera Agora a gente é só descer E já sai ruxando pro fist que nem doido né Esse passo aqui tá adentrando ruxar Já vai tomar ovada já Vai Ai meu Deus Caraca, conseguiu ainda Caraca, não acredito que eu errei velho Caraca Olha o bloco bugado Tá, mas enfim Vamos ruxar aqui ó De boa gente agora Tá na hora da gente ruxar Beleza A gente já tenta pegar Aqui, já tenta matar esse cara aqui já ó Beleza Vai pro void parceiro Vai pro void Vai pro void Vai pro void Ótimo Beleza Vamos ver se ninguém pegou esse baú Parece que ninguém pegou galera As coisas aqui desse baú Meu Deus Não tô conseguindo clicar Caraca, que bugação Mas enfim, tá Ahn Tá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui galera Tem uma porção aqui né De boa Ótimo A gente já vem aqui Já mata esse cara aqui já ó Beleza, de boa Meu Deus Não consegui matar o cara Morre cara Isso Parceiro, morre Tá Só tem um isqueiro Ah Não sei se esse maluco É que Tinha conseguido pegar Mas Só tinha um isqueiro ali Tá, mas enfim Opa Orca aqui que eu peguei ó galera Que isso Tá Ahn Peguei uma porção de speed também né Vou colocar no lugar dessa água Não, na verdade eu vou colocar No lugar do ovo Porque Esse maluco sou muito chato galera Tá, vou tentar matar esse aqui Caraca Matei o cara com uma flechada Já deve estar sem life E o meu arco é power 5 também né Tá, beleza Vamos tentar acertar aquele maluco ali E matar ele ó Acho que a gente mata galera Vamos tentar matar Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Acertei Meu Deus Caraca Vou atrás desse maluco galera Ih, só falta ele galera Só a gente matar ele Que a gente ganha a partida Meu Deus do céu Tá, vou jogar essa porção de regen em mim Pra ver se o cara não me mata Ai meu Deus do céu Ele tá me tacando no flechia também galera Meu Deus do céu Vou lá Vou lá atrás daquele cara galera Mano do céu Tá, vou colocar esse daqui Aqui galera Vou cuidar pra não me matar né Beleza galera Caraca, tô com muito medo de morrer velho E ó, basicamente isso galera Vamos matar esse cara aqui Meu Deus, o maluco tá fugindo Não vai fugir não parceiro Vai morrer, vai morrer, vai morrer E beleza galera Ganhamos GG e a nós Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Se gostaram desse vídeo Não esqueçam de deixar aquele like Se inscrever no canal Pra também ajudar na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem os vídeos aqui do canal E galera Eu peço desculpas né Porque esse vídeo aqui vai ser rápido E é basicamente isso Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau